É uma desgraça, tem um negócio desse pra mulher, tá lascado, não tá não? Eu mesmo quando chego em casa, às vezes eu quero contar um negócio, eu chego em casa e digo Tem um negócio pra contar, hein? Passa, direto Aí vou tomar banho, a molefinha vai no banheiro, vai no vasculhinho Ô meu filho, o que é? Não é louco, o que é? Aí depois eu conto, homem, diga logo, é a mulher que você tá, né? Mas na verdade é o seguinte, é porque a gente trouxe um CDzinho, gente Do quinteto violado canta dominguinho, né? Tá aí, tem um bocadinho, né? Que depois, assim, a gente já fechou as portas do teatro, só sai quem comprar Mas compra quem quer, né? Cada um compra cinco, né? Pra ajudar a gente, agora que Cezinha, você só compra um, que Cezinha tá rico Só de sanfona, eu achei um sanfoneiro mesmo Vocês não notaram que eu mais transpiro do que é eles? Mas cada um tem sanfona pesada, 15 quilos Mas é bonito, às vezes tem que ter pena de mim Não, então pode comprar o CDzinho, vamos ver Pois é, mas depois a gente tá lá fora, tá? Quem quiser autógrafo, coisa e tal, e a gente faz foto Eu queria agradecer muito a vocês Dizer quem quiser acompanhar depois a gente, vai pro site da gente, o Facebook A gente tá sempre lá, comunicando com todo mundo, tá joia? E vamos fazer uma ciranda, Roberto? Vamos fazer uma ciranda A ciranda tá dentro do circuito do São João Você vai no São João, lá dança ciranda No carnaval também você dança ciranda A ciranda tá em tudo, né? Porque é uma dança redada Porque eu acabo a dançar na beira do mar Dança sentado, dança deitado Ciranda você dança de tudo que é jeito Não é não? A pele dança ciranda em casa, tudo que é jeito E agora a gente vai dançar aqui sentado Segura aí Aí você pega na mão da pessoa que tá do seu lado Oxê, é inimiga? Pegue na mão, meu filho Pegue na mão da pessoa que tá do seu lado Manoel já pegou na mão dela, que eu vi Pegue na mão dela Isso é a hora do cara que tá querendo com alguma dor Com aquela menina, o cara já pega na mão dela Aí já dá aquele aprendizinho Se ela vai ficar de volta que vai rolar Aí você, Tum, ó Tum Vai dar um grito assim Vai 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 Maraquinho Vai 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 Minha garganta é o fogo d'água E os meus sonhos é do teu olhar A vida é do seu mar Quando o tempo está O céu não me escura assim Quando vai chover Meu coração só é do teu amor Se não me deres Doça até o meu amor Meu coração só é do teu amor Se não me deres Eu quero ver meu filho Assim vai Eu quero ver meu amor Traga-me o fogo d'água Eu sei E essa sede pode me matar Minha garganta é o fogo d'água E os meus sonhos é do teu olhar Ainda tem chuva quando eu quero cantar O céu não me escura assim Quando vai chover Meu coração só é do teu amor Se não me deres Se não me deres Eu posso até o meu amor Se não me deres Até o meu amor Até o meu amor E a gente queria dedicar esse show Para o filho de Domingos Que está presente aqui Mauro Para você meu filho E viva Domingos E a gente queria chamar Nossos convidados Marinho Ame E a gente queria chamar E a gente queria chamar E a gente queria chamar Viva Lauso E viva